Quase uma semana depois de serem atacadas por cães, Rosana e Fernanda, que são vizinhas, ainda sofrem com os ferimentos, dores pelo corpo e muitas lesões provocadas pelos cães enfurecidos. O caso mais grave é o de Fernanda, que teve que parar de trabalhar e só consegue se levantar com a ajuda do filho e anda apoiando numa bengala. Ela foi atacada por dois cães na porta da casa onde mora, no residencial Olinda, região leste de Goiânia. Fernanda, que é farmacêutica, se emociona ao relembrar os momentos de pavor que enfrentou ao ser atacada pelos cães que saíram de uma casa vizinha. Quando um mordia na perna, o outro mordia em outra perna, eu lembro de cair no chão, bater muito forte a cabeça no chão. Eu conseguia levantar porque eu senti que eu ia morrer naquela hora, sabe? E aí eu consegui gritar socorro, comecei a gritar socorro o tempo todo, só que não tinha ninguém na rua, ninguém para poder me ajudar. Fernanda conta que tinha acabado de chegar em casa por volta das 10 horas da manhã da última quinta-feira. Como a funcionária estava limpando a garagem, ela deixou o carro do lado de fora. Quando abriu o portão para colocar o carro na garagem, avistou os dois cães que avançaram na direção dela. Foram momentos de terror diante dos animais. Quando eu estava no meio da rua, eu vi os cachorros, foi muito rápido e eles já se aproximaram de mim e começou o ataque. E aí eu só estava com a chave do carro na mão e eles começaram a pular em mim, me derrubaram no chão, começou a morder minhas pernas. Eram dois cachorros. Fernanda diz que só não foi morta pelos cães porque uma vizinha ouviu os gritos e pedidos de socorro e abriu o portão para que ela pudesse entrar. Só que antes da farmacêutica entrar na casa da vizinha, os cães voltaram a atacá-la, dessa vez por trás. Na bunda, nas pernas, eu ainda senti muito ataque e até que enfim elas conseguiram abrir o portão e nessa hora eu entrei e aí eu sentei no chão. E aí foi que elas me disseram que o cachorro entrou junto comigo dentro da casa da vizinha. Só que aí como ela conseguiu fechar o portão, o outro cachorro foi embora e o cachorro que estava me atacando foi junto. Aí foi nessa hora que eu sentei no chão e aí chegou aí sim, chegou mais vizinhos, né, que também escutaram o grito de socorro, chegou gente. E aí onde que foi feito o socorro? Muito ferida e toda ensanguentada, Fernanda foi socorrida e levada para o hospital. Ela foi atingida nas pernas, onde os cortes foram tão profundos que foi preciso colocar drenos. A farmacêutica também foi ferida nas nádegas, na cabeça e em praticamente todo o corpo. E enquanto Fernanda era atendida no hospital, uma vizinha dela também foi atacada. Rosana estava voltando do posto de saúde quando foi derrubada no chão pelos cães. Ela mostra os ferimentos nas pernas e na cabeça, onde os animais morderam. Especialista em projetos na área de telefonia, Rosana conta que viveu momentos de pavô ao ser atacada pelos cães. É uma sensação de medo, é uma sensação de pânico, é uma sensação de insegurança, né, porque é uma coisa que você não espera, né, que vai acontecer com você. E uma sensação também de, diga, aconteceu pior, né. É, assim, é indescritível. Uma câmera de segurança de uma igreja registrou os animais atacando Rosana. Veja que ela atravessa a rua e vai em direção à esquina que dá acesso à casa dela. Ao subir na calçada e entrar na rua, Rosana deu de cara com os cães. Eram três animais, dois deles de grande porte. Ao ser atacada, Rosana caiu no chão e foi mordida em quase todo o corpo. Me puxaram pela perna esquerda e já me jogaram no chão, veio, né, em cima. E tentei levantar o mais rápido possível, né, pra não ficar ali naquela situação vulnerável, né. Então eu já tentei levantar o mais rápido possível. As imagens são assustadoras. Veja que enquanto Rosana era atacada, passa um carro do lado, mas o motorista nem parou para ajudá-la. Mesmo caída no chão, ela lutou se defendendo dos animais. Apesar de ferida, Rosana conseguiu se livrar dos cães, se levantou e gritou por socorro. Rosana conta que os animais tentaram morder o pescoço dela. Isso aí veio os vizinhos, né, tudo aí, todos já afastando os cães. Esse vizinho do Muro Verde já abriu o portão, pediu para o atravessar. Eu já corri para a casa dele, né, e ele já me deu o apoio. E aí foi nesse momento que o proprietário colocou os cães para dentro. Além da Rosana e da Fernanda, vários outros moradores da região já teriam sido atacados por esses animais. Os moradores da região reclamam, inclusive, que constantemente os animais ficam soltos nas ruas e o portão da casa fica aberto, o que facilita a saída deles. Inclusive, diante dessa reclamação, nós vamos ligar para os proprietários e vamos ouvir a versão deles, né, por que esses animais ficam soltos e que tipo de assistência eles estão dando para as vítimas desses ataques. Vamos lá. Oi, Anja, tudo bem? Olá, Ares da Record? Tudo. Eu estou te ligando por causa desses ataques aí de cães que seriam de vocês, né? Sim. E aí vários moradores estão reclamando que os cães constantemente ficam soltos e outros moradores já teriam sido atacados também, né? Fica não, a Loara, foi um acidente, você não sabe como é que eu estou. O que aconteceu no dia que as duas mulheres foram atacadas? Olha, deixa eu te falar, eu estava viajando, eu já tinha 15 dias que eu estava fazendo lá em Telçu, com meu esposo, ele aproveitado, né? Pegou um serviço lá. Eu acho que eles tiraram o cadeado, né? A Nora disse que passou, a namorada do meu filho passou, mas eu acho que não, que ela esqueceu de passar o cadeado e eles, infelizmente, conseguiram sair para a rua. Mas assim, adiante disso que aconteceu, que medidas que vocês já tomaram ou podem tomar para evitar outros ataques? Uai, Laura, eu estou esperando, já nós, eu estou esperando completar os 10 dias que eles estão monitorando os cães e eu pretendo tirar eles do ar ou colocar no abrigo, porque eu não tenho mais sossego. Eles latem, eu já entro em pânico. E assim, vocês tiveram contato com as pessoas atacadas, alguma assistência, alguma coisa? Sim, 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 estou dando assistência, a Rosana, né? Infelizmente, a outra eu quis, não quis ver a gente, não quis falar comigo, o filho dela foi olhando na minha porta, sabe? E eu ia no hospital e ele falou, não vai, porque meu pai não quer ver vocês. Então, assim, não é comum os cães ficarem soltos aí? Não, de jeito nenhum, jamais, Laura. Eles são dois boxes. Você acha que eu vou deixar? Eu tenho criança em casa também, eu não sou responsável de deixar meus bichos soltos na rua. Foi uma fatalidade, foi um acidente. Os cães que atacaram Rosana e Fernanda ficam nesta casa. Assim que ficaram sabendo dos ataques dos cães, outros moradores teriam relatado que várias pessoas já teriam sido agredidas pelos animais. Tem depoimento dos vizinhos que eles atacaram outras pessoas, mas como essas pessoas tinham amizade com os donos do cachorro, não foi feito nada, né? E tem também, eu ouvi também depoimento dos vizinhos dele, que atacaram os filhos do rapaz lá do vizinho. Ele falou com o dono dos cachorros para que seria tomada uma providência. Chegou a falar duas vezes com os donos do cachorro e não foi feito nada. Outros moradores aqui da rua relataram que tiveram outros ataques em outros momentos, mas a gente não residia aqui. Eu moro nessa casa aqui só tem dois meses, então eu não presenciei, não sei te afirmar. Mas assim, é algo que a rua diz que isso já aconteceu. Então, principalmente, que esses cães tenham o devido destino para que todos tenham segurança e tranquilidade. Rosana confirma que a dona dos cães pagou as despesas de medicamentos. Já a Fernanda denuncia que não recebeu nenhuma ajuda dos donos dos animais. A polícia militar foi acionada, mas uma pessoa que estava na casa colocou os animais para dentro. A vigilância sanitária, através do centro de zoonoses, também foi acionada e estaria monitorando os animais. Tanto Rosana quanto Fernanda cobram providências dos proprietários e das autoridades para que os cães não ataquem outros moradores da região. Difícil mesmo está sendo conviver com as dores pelo corpo e os pesadelos quando lembram dos ataques. Eu não durmo, eu deito, eu estou sonhando com os animais, eu estou sonhando que eles estão me atacando. Eu ainda não consegui desligar completamente, sabe? Eu ainda estou com o sono bem agitado. Às vezes eu fico quieta, assim, venho na lembrança. Ainda está bem latente. A imagem dos cachorros em cima de mim, lutando, não saía da minha cabeça. Eu só lembro... A todo momento você fica com a imagem, principalmente da minha perna, toda dilacerada, porque eu fiquei sentada no chão esperando o atendimento. E a imagem deu lutando com os cachorros. Isso eu não consigo apagar da minha mente. A todo momento, na hora que você deita, você fica lembrando desse ataque, porque você, na hora, você sente que como você tivesse sido comida viva.